Bora lá então, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte em destaque pra você. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Uou, salve, salve turminha! E aí, tudo tranquilo, tudo joinha? Estamos chegando aqui na edição deste dia 30 de agosto do nosso Onda Esporte. O esporte é sempre destaque aqui na programação e a gente gosta de trocar uma ideia com você aí do outro lado. Dou o meu muito boa tarde pra você, Roseli Amorim, seja bem-vinda! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde, Mari! Boa tarde a todos os ouvintes que estão aí nos assistindo, ouvintes e telespectadores. Muito boa tarde! Boa tarde, Gabs! Boa tarde, Roseli! Boa tarde pra vocês aí do outro lado! Eu, grande atleta que sou, vim aqui driblar vocês hoje nos horários. Chegou correndo aqui! Bora começar falando do Atlético Mineiro e dessa polêmica aí, né, a respeito do Vargas, né, Roseli? É isso mesmo, Gabriel. Nós falamos na última semana sobre a entrevista de Eduardo Vargas do Atlético, que o jogador concedeu aí ao Globo Esporte. Ele falou, inclusive, da situação de ter sido afastado do time depois da expulsão contra o Palmeiras. O atacante não foi relacionado para o último jogo contra o América e assistiu a partida de um camarote no estádio. Muito foi especulado sobre o motivo de Vargas não ir para a partida. E ontem, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, explicou a situação. Abre aspas. Passou pela assessoria. Por isso, foi punido pela diretoria. Não estamos aqui para crucificar um atleta, que foi importante em alguns jogos. Precisamos tratar com firmeza, mas entendemos que estamos lidando com pessoas. Fecha aspas. Eita! Pois é, o time tem as suas regras, né, Rosane? É, e tem que cumprir. E tem que cumprir as regras. E pelo tanto de coisa que ele numerou, ou seja, ele não fez nada certo. É, então tem coisas que, tipo assim, é a regra do time, o cara não foi lá e não cumpriu, tomou um balão aí, né, o que aconteceu. E eu não tenho muita coisa para comentar em relação a isso, cara. Eu acho que o time está certo e o jogador está errado nessa, na posição dele aí. É, e por isso aí ele ficou, né, assistindo de camarote. Mas é bom a gente falar aqui para o pessoal, porque às vezes as pessoas, os ouvintes, os espectadores da Landa Oeste estão lá perguntando, mas o que foi feito do Vargas? Por que ele não jogou? E aí a gente dá essa explicação para você aqui, né, para você que está aí acompanhando sempre a nossa programação aqui, o nosso Onda Esporte. É verdade, ele descumpriu uma série de regras e teve que ter uma... tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Então a consequência dele foi essa, tomou um gancho. É isso aí, tomou um balão e... E uma multinha básica. Não tem jeito, meu amigo, mexeu no escorpião no bolso aí, eu te garanto que vai pensar três ou quatro vezes antes de cometer mais um erro. É isso aí. E o presidente Gabriel também falou da situação financeira do clube e do apoio dos investidores do Galo, os chamados 4Rs. Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Segundo o Sérgio, os mecenas foram essenciais pelo momento do Atlético. Abre aspas. Não fossem essas pessoas para ajudar o Atlético financeiramente e trabalhando também, o Atlético, não tenha dúvida, estaria na segunda divisão. Dentro do campo está difícil. Vocês não imaginam como está fora de campo em relação às finanças do clube. Nós temos o maior endividamento do futebol brasileiro. Somos o clube que mais deve. Hoje pagamos as contas porque os 4Rs ajudam a pagar. Não fossem eles, não teríamos condições. Flamengo tem o dobro da receita do Atlético. Palmeiras também tem mais. E mesmo assim, disputamos ombro a ombro com eles desde o ano passado. Fecha aspas. É, não é fácil, né, gente? É, a situação não está fácil, né? Mas a gente já falou também sobre essa situação do Atlético, uma vez que eles fizeram um planejamento já visando uma certa altura do campeonato que eles não atingiram. Então ficou muito prejudicado e querendo ou não, alguns, vários milhões fazem falta no final, né? Com certeza. É isso aí, o Atlético almejou chegar aí, pelo menos, nas quartas de finais de todos os campeonatos que disputou. Chegar em quarto ou então ser campeão até, né? É verdade. Então o projeto do time era esse. O negócio foi meio que para o ralo, ainda tem aqui o brasileiro ainda, que ainda pode que o galo chegue entre os quatro aí. Nada é impossível, a esperança é a última que morre. Exatamente. Eu pensei num trocadilho muito, muito, muito falando de galo. Esse negócio que eles contaram com o ovo, sabe? É, vamos pular essa parte então. E o galo volta, o galo volta em campo apenas no próximo domingo agora, vai ter um tempo aí para dar uma descansada então, galão. Isso mesmo, às 18 horas, quanto o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli em Goiânia. O Xará de Goiás está na penúltima posição do campeonato com apenas 22 pontos e passa por um momento ruim. Inclusive, demitiu o técnico Jorginho e ontem anunciou a contratação de Eduardo Batista. Mesmo no mau momento, o galo ainda é o terceiro melhor visitante do campeonato brasileiro. E a partir disso, vai tentar a vitória no fim de semana para mudar a realidade. Então vamos torcer aí no próximo domingo, Emário. É isso mesmo, vamos torcer para o galo, gente. É, o galão tem um tempinho aí para colocar as penas no lugar, né? Como se diz. E volta a campo então no próximo domingo. Vamos estar lá, eu vou estar mandando a minha tradicional mensagem para o meu queridão Daniel aqui, né? Do Onesport, para dar aquela zoadinha, dependendo da forma que o galão estiver jogando. Básica, né? Não pode deixar passar não, gente. Ah, e aí se a gente está falando do galo que vai voltar a campo agora só no próximo domingo, vamos falar do time celeste do Cruzeirão da galera que vai entrar em campo, inclusive, daqui a pouco, né, Roseli? É, daqui a pouco, às 19h, 7h da noite, o Cruzeiro enfrenta o Sampaio Correia pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo é no Castelão, de São Luís, no Maranhão. E uma notícia boa para o torcedor do Cruzeiro é que o técnico Paulo Pesolano estará ao lado do campo para instruir o time. Após ser punido por três jogos de suspensão pelo STJD, o departamento jurídico do time celeste entrou com efeito suspensivo da condenação e foi atendido. Portanto, o técnico não levará a punição até que o caso seja julgado novamente pelo pleno do tribunal, que ainda não tem data marcada. Além do reforço do técnico, o time também terá a volta de Xai, o meio campista que tinha sido titular por quatro jogos seguidos contra o Náutico na última rodada, cumpriu suspensão e está de volta para hoje. A escalação provável da Raposa, então, é com Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Broch, Wesley Gasolina, Felipe Machado, Neto Moura e Matheus Bidu, Bruno Rodrigues, Luvanor e Edu. A partida será transmitida pelo Premier e apitada pela árbitra FIFA, Edna Alves Batista. Olha a mulherada aí. Coisa linda, viu? Não é? Saber disso. E tem que ter respeito, tá? Se eu tivesse hoje no estádio assistindo a esse jogo, eu ia, além de assistir o time ali, ficava com um olho no time e o outro no Pesolano, porque se eu falasse um negocinho, eu já ia implicar com ele. Falou, Pesolano, você fica na sua aí, meu amigo, direciona suas palavras somente ao time aí, por gentileza, viu, queridão? Senão você vai tomar mais uns... Tinha que ter o técnico do técnico, entendeu? Alguém tem que ser técnico dele e falar, olha, é o seguinte, Pesolano, não age desse jeito. Abaixa aí um pouquinho a bola, segura a emoção, porque senão vai dar problema de novo, né? Não é? Então, por enquanto, nada de suspensão, né? Enquanto não for julgado lá, não sair a sentença mesmo, tá tudo certo. É, por enquanto. É isso aí, então, jogão hoje, Cruzeirão em campo, time Celeste, vamos ver se o Cruzeiro vai fazer bonito aí, né, em mais esse jogo contra o Sampaio Correia, lembrando que o jogo não é no Mineirão, é no Castelão, não é em São Luís, então, vamos ver se tem algum torcedor do Cruzeiro aí em São Luís ou se tem aquele que tá disponível a embarcar numa viagem aí pra torcer em mais um jogão de bola do nosso Cruzeiro. Ah, eu acho que sim, velho. Com seus palpites, gente, ninguém vai dar palpite, vamos no jogo? Eu acho que o Cruzeiro vai ganhar de 3x0 e vai ter dois gols do Edu. É? Cheio. É, pô, o cara desencantou, não é? Tirou a zica aí, não, no último jogo não é possível. É, eu acho também que vai ser 3. É, 3x0. 3x0? Então, vamos 3x1. É, tá bom. 3x1, vai. Não vou discordar aqui pra não ficar, pra não dar unanimidade. Unanimidade, não. É isso. E a torcida do Cruzeiro, que vem fazendo o show durante o ano de 2022, planeja a estreia de uma música para comemorar o acesso na partida da Raposa contra o Criciúma, que acontece no próximo domingo no Mineirão. O jogo tinha a possibilidade de ser um momento que, com vitória e derrota de oponentes, o Cruzeiro poderia se confirmar matematicamente para a Série A. Porém, não será esse o momento ainda. No caso da confirmação dos resultados favoráveis para o time mineiro, a diferença para o quinto colocado poderia ser de até 25 pontos, enquanto teriam ainda 30 pontos para disputar. Mas a confiança é maior. E a música que foi composta pelo torcedor MC das Quebradas já tem alguns trechos revelados nas redes sociais. Inclusive, o técnico Paulo Pesolano falou sobre a canção. Abre aspas. É uma música que querem colocar agora que me arrepia a pele. É uma música muito linda, porque você vê o torcedor teve num momento difícil e hoje vai voltar ao que todos achavam que seria difícil de voltar. Fecha aspas. Um trecho da música já divulgado, Gabriel, é muito interessante. É, abre aspas. Nunca te abandonei, nunca vou te abandonar. Hoje é o dia da glória de fazer história, de ver quem sorriu sofrer. Voltei. Fecha aspas. Ai, ai, ai. Ainda tem um tomzinho de ameaça no final. É, eu gostei da letra. Segura aí. Eu gostei da letra. Eu gostei da letra da música. E agora tem que ver como é que vai ser esse ritmo aí, hein, ô. É, o ritmo. O ritmo. Torcidas quebradas. É, deve ser um funkzinho, né? É, deve ser um... Não, não um funkzinho, mas deve ser um funk. Eu creio que dei você, viu? Não um funkzinho. Mas na hora que todo mundo canta junto, gente, fica lindo, né? Deve ser um funk. Não quis diminuir, não. Mas é muito legal, porque eu dou super valor nas torcidas aí, apoiando, né? Isso é muito legal, né, Mari? É verdade. E na hora que juntam, assim, milhares, milhares de vozes cantando junto, o ritmo não importa muito. O que importa é que o coração do cruzeirense vai estar na boca, saindo com cada palavra dessa música, com certeza. É isso aí. É isso aí, menina. Muito bem. É isso mesmo. O cruzeirense, ó, vai ficar feliz de estar voltando aí à Série A e, claro, de estar ganhando aí esse campeonato pela Série B. E é isso, querido. Vamos com tudo. E com razão, né? Vamos pra cima, time celeste, raposona, eita. Aí sim, hein? É, agora vamos falar do Pozo Alegre, Gabs? Então, esse time aí tinha sumido, desaparecido. Agora voltou. Como é que é isso, Roseli? É, o Pozo Alegre Futebol Clube voltou a existir há quatro anos, Gabriel, depois de quase uma década de inatividade. Desde então, subiu da terceira divisão do Campeonato Mineiro para a primeira depois de 30 anos sem disputar o Módulo 1 do Mineiro, garantindo a vaga para a Copa do Brasil e para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2022 pela primeira vez na história. E já na sua primeira participação, na quarta divisão do Brasileirão, no último sábado, garantiu a sua vaga para a Série C, chegando às semifinais da competição e segue com o sonho do título. Parabéns aí para o Dragão do Mandu pelas conquistas. Olha só. Tá vendo? Você lembra do Pozo Alegre? É da sua época. Não é da minha época. Eu tô bege com essa notícia. Tô 50 tons de bege. E é tempo pra caramba. E quatro anos, né? Uma década aí após, né, Roseli? E tá numa ascensão assim, ó. Você viu? Nossa, que coisa maravilhosa. Já saiu da Série B, já tá indo pra Série C e daqui a pouco ele tá na Série A. É, o Cruzeiro tá jogando a corda pra trás aí, né? Tá puxando os outros, Gabi? O Cruzeiro tá jogando a cordinha pra trás aí. Opa, peraí, o Cruzeiro caiu e ficou um tempo aí na Série B. Bora pegar a ideia dos meninos lá do Cruzeiro. Vamos jogar a bola, vamos pra cima. É isso mesmo, pra cima, galera. É isso aí, Roseli. E o garotinho Antony, é o rapaz que tem o futebol na veia aí, né? Aquele futebol brasileiro. O homem é bom, ele é espetacular. E ele, como é que é essa história aí? Antony no Manchester United? Isso mesmo, o ponta brasileiro Antony é o novo passo da reconstrução do Manchester United. O gigante inglês já havia anunciado o volante Casimiro como reforço e agora anunciou o atacante Antony. O jovem brasileiro que estava no Aldax da Holanda foi alvo de uma negociação polêmica. Primeiro, o Manchester ofereceu 80 milhões de euros para comprar o ponta e o Ajax negou. Depois aumentou para 90 milhões. E para surpresa da imprensa e dos torcedores, o time holandês também disse não. O que fez o United preparar uma oferta de 100 milhões de euros, o equivalente a mais de meio bilhão de reais. Muitos criticaram o valor do jogador, inclusive o ex-atacante do Ajax e ídolo holandês Van Basten. Abre aspas, não vale isso nem de longe. Não mostrou muito. Claro, fez alguns bons jogos, mas a sua eficiência não tem sido alta. Fecha aspas, foi aí a opinião aí do Van Basten. Quem está feliz com a notícia da venda gigantesca é o São Paulo, o clube que vendeu o Antony ao Ajax há dois anos. Firmou acordo na negociação que, ao jogador ser revendido pelo clube holandês, o tricolor paulista teria direito a 20% do valor de venda. Portanto, o time brasileiro vendeu o atleta por 16 milhões de euros e agora receberá mais 20 milhões de euros. Cerca de 100 milhões de reais. É quase o mesmo valor que o São Paulo arrecadou em todo 2021 com a venda de atletas. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu não sei nem quantos zeros tem nesse número, para te falar a verdade. Pois é, menina. É muito dinheiro. 100 milhões. É demais, né? E não é 100 milhões de reais, não. São euros. São 100 milhões de euros. Meio bilhão de reais. É muita coisa, Gabs. Dá para comprar o quê? Dá para fazer um churrasco, não dá, no final de semana? Dá para aposentar, para te falar a verdade, viu? Pois é, Gabriel. Por que você não entrou aí para ser um profissional da bola? É, Roseli, você acha que eu tenho a gingada aí? Poxa, eu acho que você deveria ter treinado bastante. Porque olha aí, cara, o tanto que você ia valer, meu. É mesmo, Roseli. Você poderia, né, valer isso. Faz saber, né? Poder poderia, né, Valer? É. Poder poderia, Roseli. Poder poderia. Imagina só, gente, não, falando sério. Vamos ver se o brasileiro... Uma venda fez, arrecadou a receita do ano inteiro de um time todo. E olha que ele só teve 20% no preço do cara, hein? É, 100 milhões de reais. Então, isso aí ele tem que fazer bonito, né? Porque é muita grana que o time aí está pagando para ele. Então, a gente... E o que ele espera de retorno? E já tem aquela galera do... Ai, eu não acho que vale tanto. É, cara, o Van Basten aí, eu vou falar para você. Tudo bem, o Anthony estava jogando no Ajax, né? É um time ali, na minha opinião, mediano, assim. Agora, o Manchester tem todo um elenco diferenciado, cara. Entendeu? E tem o Cristiano Ronaldo no Manchester. Então, eu creio o seguinte, ó. Eu não queria que o Cristiano Ronaldo saísse do Manchester United. Eu queria que ele continuasse ali e que viesse peças novas, porque aí sim eles iam acabar de formar aquele super elenco que eles já têm. Então, eu creio que, ó, a chegada do Anthony, do Casimiro, que é Brody lá do CR7, jogaram juntos no Real Madrid. Então, eu creio que seria aí, ó, juntar forças para fazer somar aí esse time do Manchester United, que tem tudo para ser vencedor em vários campeonatos. E eles estão só assim, né? Só no dinheirinho, ó. Só voando euro por aí. Porque, olha, o Casimiro também foi carão. Foi caro pela idade dele. Foi caríssimo pela idade. Pois é, a gente comentou aqui, inclusive. Isso mesmo. Sobre o passe dele também. Teve um repórter que perguntou para o Casimiro, e ele falou, ó, você está indo para o Manchester, você não almeja ganhar a Champions, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim, ah, a Champions? Ele falou, é, eu falei, eu tenho cinco. Eu tenho cinco. Então tá. Fala, é porque não tem mais um espaço lá na minha casa. Eu mandei fazer só cinco nichos. Desculpa. É, a preocupação do cara não é essa daí, né? Pois é. Bora ali fazer um intervalinho comercial e a gente volta falando aqui, ó, da Libertadores. Vamos falar também de vôlei. E a gente vai falar um pouquinho aqui do Corinthians também. Se der tempo, Coringão ganhou ontem de 1 a 0, né? Ufa. Foi... Foi magrinha, mas foi uma vitória. Bem econômico, né? Como se diz, mas tá bom, tá valendo. Daqui a pouco a gente se fala logo após o intervalo comercial. Onda Oeste. Oi, pessoal. De volta, de volta na sua Onda Oeste multiplataforma aqui com o nosso Onda Esporte já em reta final. Onda Oeste. Muito bem. Falamos aqui do Antony. Falamos também do time de Pouso. É, o Pouso Alegre, rapaz. Tá de volta aí. Foi destaque também aqui, ó, o Cruzeirão. E começamos muito bem hoje falando do Atlético Mineiro. E agora, nós temos o destaque aqui pra Libertadores, Roseli. Sim, hoje começam as semifinais da Libertadores com a partida entre Atlético Paranaense e Palmeiras. O confronto acontece às 21 horas e 30 minutos na Arena da Baixada, em Curitiba. E é isso mesmo. E também nós teremos aí... Dei uma puladinha aqui. Só um minutinho que a gente continua falando aí. Do Palmeiras. É, o confronto vai acontecer às 21h30 na Arena da Baixada, lá em Curitiba, viu, gente? É, e é marcado aí pelo encontro do técnico Felipão, hoje no Furacão com o Palmeiras, que é o time onde o experiente treinador mais fez história. Obrigada aí, hein, Mari? Inclusive, foi o campeão da primeira Libertadores do Palmeiras em 1999. Desde então, o Verdão voltou a vencer a competição continental em 2020 e 2021 com o atual técnico Abel Ferreira. O vencedor do confronto, que tem a volta na próxima terça, 6 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo, enfrenta, na final, o vencedor entre Flamengo e Vélez Sarsfield, que se enfrentam amanhã, quarta-feira, às 21h30, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Caso Palmeiras e Flamengo passem dos seus adversários, a final de 2021 seria reeditada em 2022. Ai, ai, ai. Poxa vida. Aguentar palmeirense campeão não é fácil, não, gente. Pra quem é corintiano, então, é pior. Então, e o Flamengo? Pois é, e eu tô bem, bem assim, bem pensando com uma positividade maior, que o Palmeiras vai ser campeão desse negócio aí, viu, velho? É, acho que o Palmeiras vai ser campeão dessas Libertadores aí, viu? Eu sou bem capaz de arriscar esse meu palpite aí, que vai ser entre Flamengo e eu creio que vai ser o Palmeiras, vai ser campeão, vai ser, a final vai ser entre Flamengo e Palmeiras, eu creio. Ai, se der uma zebra aí, o Atlético Paranaense passar. Eu creio que o Atlético Paranaense não passe, não. O importante é torcer nunca pro Palmeiras, viu, gente? Só vou avisar o seguinte, é o importante é não torcer pro Palmeiras, não pode. Eu até, eu acho também que a final vai ser Flamengo e Palmeiras, eu tô achando que vai ser. É, e se for Flamengo e Palmeiras, vai ser disputadíssimo, viu? Vai, vai ser maravilhoso o jogo, viu? Eu vou estar assistindo, independente de quem for ali que vai estar disputando a final, eu vou estar do outro lado da TV. É isso aí. Vamos destacar agora o vôlei na nossa programação. O Brasil venceu mais uma, mais uma aí, né, Roseli? Sim, Gabriel, Mari, que com certeza assistiu. O Brasil venceu mais uma no Mundial de Vôlei. A partida contra o Catar marcou como a última da fase de grupos e garantiu o Brasil nas oitavas de final invicto. A nossa seleção é tricampeão da competição e vai em busca do tetra, mas ainda não sabe o adversário da fase eliminatória. Precisamos esperar os jogos terminarem, que a partir da classificação geral, os confrontos são montados. A partida contra o Catar não foi tão tranquila quanto o placar de 3 setes a zero pode fazer parecer. Por algumas vezes, a equipe do Oriente Médio passou sustos no Brasil, mas no final, o favoritismo da nossa seleção se fez valer e fechou os setes em 25 a 13, 25 a 23 e 26 a 24. Pois é, pelo placar aí a gente viu que o primeiro set sobrou o Brasil, né? Depois, no segundo, eles já deram uma reajustadinha, já foi no UFA. E no terceiro, então, ali, pelo jeito, eles ficaram trocando alguns match points ali até fazer o 26 a 24. Parece que apertou mais do que o Japão, né? É verdade. O Japão é um jogo mais de paciência, né? Porque eles são muito pacientes, eles têm uma estatura mais baixa, então eles são muito rápidos, a bola quase não cai. Então, é um jogo que irrita os jogadores. Agora, esse outro, não. Aí foi pauleira mesmo. Mas o Brasil ganhou, venceu, isso que é importante. E, com certeza, vai ser tetra rapidinho. Vamos só aguardar, então, qual será aí o próximo que eles vão, né? Atropelados. Qual o próximo confronto que serão atropelados por nossa seleção. E a gente vai torcer aí para aqueles brasileiros com aquelas coxas lindas. Ai, meu Deus. Obrigada, senhor. A cara do Gabriel. Você não concorda com a gente, Gabriel? Concordo, Oselie. São lindas coxas, viu? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Me ajuda aí, hein? Pelo amor de Deus. Só vai lá e joga certinho, faz tudo certo aí. Que já está muito bom. E está ótimo. Não reparo muito essas partes, não, viu? Está certo, ainda bem. Vamos falar um pouquinho do Corinthians aqui. O Corinthians ontem entrou em campo contra o Red Bull Bragantino. E, nos últimos minutos, venceu aí por 1 a 0 na noite gelada de ontem, que foi aí na Neoquímica Arena pela 24ª rodada do Brasileirão. E Gustavo Mosquito, o que ele fez? O gol da vitória. Cássio foi, mais uma vez, herói nesse jogo aí, nos minutos finais. Portanto, o time Alvinegro diminuiu para 8 pontos aí a distância para o líder da competição. É o timão que a gente sempre fala aqui também. Estamos aí, fungando o cangote da galera da frente. É isso mesmo. Então, parabéns aos corintianos e ao timaço do Corinthians aí. Eu achei a vitória bem magrinha, assim, mas é igual a Roseli estava comentando aqui. Antes de ganhar de 1 a 0 e levar os 3 pontos, do que empatar em 1 a 1, ele é um pontinho só para cada. É verdade, eu acho válido também. É porque 1 a 0 a gente sempre fica com medo de acontecer qualquer coisa. É em um lance e pronto, empatou, já foi. Inclusive, não foi em um lance só, foi nos dois ali que eu quase falei, poxa vida, vou morrer agora. O coração da gente para por um segundo. A gente está falando que o Cássio aqui foi o herói ali do jogo. Teve uma hora que saiu ele, saiu o jogador e ele assim, cara. Eu falei, vai fazer Cássio, defesaça do Cássio. Então, ó, show de bola esse goleirão aí, né? Eu, nessa hora, já fechei o olho. Eu só escuto Cássio. Eu falo, ufa, pelo menos não foi gol, que ele gritou. Parabéns, então, aí é o Corinthians. Vai, Corinthians! Chegamos ao final de mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. Claro, agradecendo sempre a sua audiência de ouvinte e também de espectador. Muito obrigado. Muito obrigado, meninas. Valeu, Mari. Valeu, Gabs. Valeu a você. E do outro lado, obrigada por acompanhar o Onda Esporte, que volta amanhã. É isso mesmo. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui. Obrigada, Gabs. Obrigada, Roseli. E bora que bora, gente, que a tarde não acabou ainda, não. É isso aí. Valeu, Roseli. Um grande abraço amanhã, então. A partir do meio-dia e meia, a gente volta aqui, ó. Meio-dia e meia com mais um Onda Esporte. A gente traz o destaque da rodada de hoje, que acontece. Hoje temos Cruzeiro. A gente conta tudo pra você a respeito também dos próximos jogos. Combinado? Combinadíssimo. Até amanhã, Gabs. Valeu. Até amanhã, Mari. Valeu. Grande abraço, pessoal. Eu só volto amanhã às nove da manhã. Vem aí, Marisol, comandando aqui o nosso... Tamo junto. Tamo junto com a Mari aqui. Onda West.